Olha mais bonitos, como vocês estão? Eu sou o Hades e estamos aqui para mais um vídeo E tivemos aí um vazamento de Elden Ring, novas imagens sendo mostradas E também tivemos uma informaçãozinha que pode nos dar uma certa pista Mais ou menos do tamanho do jogo, tá? Mais ou menos Então antes de mais nada, dê seu like, se inscreva aí no canal E vamos comentar sobre isso aqui, clica na descrição também pra você participar Vou correr aquele Play 5 bonitinho aí, ó, que tá chegando a época já de rolar, hein? Então vai lá pra você participar da nossa ação e vem comigo pro vídeo Então, o que acontece? Ontem tivemos algumas imagens que vazaram do Elden Ring E assim, eu acho que eu posso mostrá-las aqui, mas eu tô com medo, gente, tá? Porque vocês vão entender o que eu tô falando Mas, de qualquer forma, eu vou deixar aí, se eu encontrar certinho, o link na descrição pra vocês, tá? Porque, já adianto pra vocês, não é nada demais E são imagens que eu acho que mesmo se elas saíssem, eu talvez nem faria vídeo sobre elas É porque o que tá acontecendo mesmo em redor de ser um possível vazamento Mas saíram algumas imagens, foram 4, 5 imagens aí Que mostram cenários de Elden Ring Só que esses cenários que eles mostram São cenários ali muito... que já foram mostrados Tipo, sabe aquela cena do pântano ali, do primeiro trailer ali, né? A cena ali que tem uma parte que o personagem tá andando, tem vários potes, né? Então, basicamente, são cenas de landscape, cenas de cenários Igual a gente mostrou ontem a cena de um castelo ali É basicamente isso Então, assim, são imagens de áreas do jogo São áreas muito bonitas Tem uma que tem a área do pântano, por exemplo Ela tem uma vegetação diferente Que é umas árvores Deve ter um nome pra esse tipo de árvore, eu não sei, perdão Mas que vai, tipo, aquelas árvores secas que vai caindo tipo um cipó, assim Vai ficando meio densa, floresta Eu achei muito louco o cenário ali Mas são imagens de cenário Essas imagens que vazaram aí, tá? Mas, por que que eu tô falando que são vazamentos Entre muitas aspas aí, tá? Vamos lá, eu vou mostrar pra vocês e vocês vão entender Aqui o que eu tô falando No início a gente achou que era um vazamento Mas depois a gente descobriu Que, na verdade, não se passava de um evento da Bandai Sendo feito aberto ao público lá na Coreia, tá? E lá tinha painéis com essas imagens sendo mostradas Se entrarmos aqui, a gente vai ver uma matéria, né? Que falou sobre esse evento que tá rolando, ó E a gente consegue ver que, tipo, tinha Tipo um evento de games mesmo, né? E tava ali sendo com um stand oficial da Bandai, tá? Você consegue ver aqui no fundinho Bandai Onde tinha, claro, imagens aqui Da DLC do Outer Ring Tipo uma promoção Tinha tipo a X-Family aqui, né? Tinha coisas do Mario Enfim, né? Foi um evento de games aqui É... Não sei se esse aqui foi o Thailand Games Ou acho que não, porque é coreano, né? Então... Mas enfim Foi um evento da Coreia Onde a gente teve ali a Bandai Namco Aparecendo nesse evento E no meio desse evento, né? Tinha um painéis ali Que as pessoas podiam simplesmente ir lá E tirar fotos E nesses painéis a gente tinha essas imagens que vazaram Por isso que eu falei Eu acho que eu posso mostrá-las aqui Mas eu quero só poupar De, sei lá, não acontecer alguma coisa Porque elas não foram, de certa forma Liberadas oficialmente Ali no perfil da Bandai Que é diferente, né? Foi num evento Embora Eu li também O pessoal falando que era um evento Que as pessoas podiam tirar foto Não era um tipo de evento Assim Aqueles eventos de imprensa Que às vezes, pô Você pode estar aqui no evento Mas você não vai Não pode Às vezes nem mexer no celular Acontece Você não pode tirar foto Porque tá embargado Não Acho que nem era evento de imprensa Pelo que era um evento aberto A público mesmo Tá? Então É um evento ali Da Bandai Beleza? Então Essas imagens são isso O que eu acho que vai acontecer? Eu não vou nem mostrá-las aqui Porque eu acho que Eventualmente Elas vão aparecer Nos perfis da Bandai A Bandai tá liberando todo dia Algumas imagenzinhas E eu acho que essas imagens Serão mais e mais aí Que vão aparecer Lá no perfil deles, né? E por serem imagens Mais landscapes Ali Se não tiver nenhuma curiosidade Ali Que o pessoal percebe Porque as imagens Que elas vazaram Elas estão Com aquela foto bem ruim Não são imagens normais Você vê que foi por câmera mesmo Dá pra ter uma boa ideia Mas elas são bem ruinzinhas, né? A clássica TechPix Então Eu acho que quando a Bandai Liberar essas imagens aí Pra gente A gente vai conseguir ver mais Se tiver algum detalhe Eu posso trazer Mas Eu vou repostar elas Sempre nos meus perfis Lá no Instagram Lá no No Passarinho No Agora X Então os links estão aqui abaixo Se vocês não me sigam lá Me sigam lá Que a gente tá sempre lá Batendo um papo Inclusive Tá rolando aí Um sorteiozinho De gift card Pra vocês Tá? Então se vocês quiserem Participar aí Clica aqui na descrição Também Tá? Você escolhe a plataforma Tá pertinho de acontecer Tá? Vai ser no final do mês aí Tá? Final pro começo do mês Então vai lá É 0800, tá? É... Enfim Só que eu decidi Então basicamente é isso, tá? Não são passamentos São imagens que eu acho Que a Bandai vai revelar Como a gente tá vendo Que a Bandai tá revelando Quase uma imagem por dia Eu acho que ela Isso aí faz parte Desse ciclo de imagens dela De print screens Eles usaram no evento Mas em breve Ela vai ser liberada No perfil oficial Normalmente Mas fique tranquilo Eu acho que vocês não estão Perdendo nada Não é uma foto tão legal Quanto foi daquele cavaleiro Que a gente mostrou No vídeo de ontem Tá? Por enquanto Tranquilamente Tá? Então é isso É isso que tá acontecendo Esse é o tal do vazamento Relacionado a Elden Ring Que não é bem vazamento É um evento fechado a público Aberto a público Perdão E só pra gente finalizar aqui A gente tem uma coisa Que isso sim É uma informação oficial Da Bandai Que é a relação A quantidade de músicas Que vamos ter em Elden Ring Tá? E vamos ver Porque isso dá pra gente Ter mais ou menos Uma noçãozinha de conteúdos Ou pelo menos De quantidade de inimigos Chefes As áreas que a gente vai ter no jogo Por base nisso Embora isso não seja O melhor parâmetro do mundo Tá gente? Lá no perfil Do Elden Ring Eles postaram Essa imagem aqui Que foi a imagem Que a gente já mostrou ontem Desse castelão aqui Bem maneiro E depois Eles vieram aqui falando Amba a edição Deluxe E a Premium Inclui Um artbook digital E o som de track original Com em torno de 30 músicas Então A gente vai ter 30 músicas Aí De De Elden Ring E o jogo tem tipo 60 Pelos que falaram aqui Não sei exatamente Se são esses números exatos Tá? Mas Só em quantidade de música A gente tem a metade De músicas Em relação ao jogo Base Cara Então assim É muita coisa É muita música Então assim Meu povo É Claro que eu acho Que isso não seja O melhor medidor Isso não quer dizer Que o jogo Base tinha 60 Aqui vai ter 30 Automaticamente O tamanho da DLC É metade do jogo Base Não serve pra medir isso Mas Serve pra gente ter Uma noção Que tem bastante Conteúdo aqui Pode não ser A duração Do jogo completo Mas tem muito conteúdo Pra ser 60 músicas Porque pô É música de ambiente O ST de chefe O ST de área O ST de sei lá Inimigos ali De chefe de cenário É muita música Cara Eu achei bem interessante Isso aqui É Eu acredito que Ele vai ter músicas De cutscene Aqui Eu não sei se a gente Vai ter uma música Nova de menu Acredito que isso Não vai mudar Mas Cara Muita música Em relação Ao jogo original Eu fiquei bem impressionado Com isso Confesso E me deixou Bem animado Pra questão de conteúdo E pode as vezes Ser um indicativo Um outro indicativo Que eu achei bem assim Pertinente É da gente ter chefes Bem mais Únicos Pra dungeons É que é uma crítica Que todos os chefes De dungeon São inimigos Reaproveitados Geralmente eles viram Inimigos depois Ou você encontra Eles como inimigos E você ter Uma OST Talvez única Pra chefes De dungeon Faz sentido Porque eles seriam Em tese Chefes únicos Que teriam sua própria OST Então isso me deixa Um pouco animado E esperançoso A gente ter Uma quebra de padrão De repetição De inimigos No other ring Que eu acho que é um ponto Negativo pra ele Embora tenha muita variedade Repita essa variedade Seja bem recompensador Explorar Querendo ou não A gente reconhece Que é um ponto fraco Se você citar um ponto fraco De other ring Eu acho que seria O ponto fraco pra mim Hoje em dia E essa repetição Massiva ali Pode ser uma correção Na DLC Visto essas OSTs Porque a gente tem Chefes únicos Óbvio que a gente vai ter Músicas únicas Pra esses chefes E a gente vai ter Consequentemente Chefes únicos Então pode ser Que não seja A questão do tamanho E se nessa questão De variação De chefes O que é algo Que eu acho Muito interessante Mas é isso Vamos ver aí Se a gente vai ter Mais imagens reveladas Mais coisas reveladas Pra gente teorizar Eu tô gravando Esse vídeo aqui De noite Do dia 23 Pode ser que amanhã Esse vídeo Tem algumas imagens Novas Quando ele sair Pode ficar um pouquinho Indatado Mas é isso Eu espero que você Gostou desse vídeo Um grande beijo Um grande abraço Um beijo Até a próxima E tchau tchau